Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Suntoryu e hoje a gente vai reagir rap. Eu sou um monstro. Shidou, Itoshisai, Barou, Izagi e Batira do TKRex. E mais, né? E tem mais personagens. E etc, então vai ter mais. Vai ter muito mais aqui. Mas, pô, na capa, nosso queridíssimo... Shidou. É o Sai, né? É o Sai, aí o Shidou e o Barou. Que é o melhor personagem pra mim de Bluelock. Melhor personagem de Bluelock. E, tipo assim, eu sou um monstro e tem três personagens de Bluelock. Será que vai ser só Bluelock ou vai ter outros personagens? Porque, tipo, eu sou um monstro. Sei lá, Gaara. Será? Eu acho que não. Acho que vai ser só... Será que vai ser só Bluelock? Só Bluelock. Enfim, vamos descobrir aqui. Lembrando que o canal do TK tá na descrição, tá? Então vão lá apoiar o conteúdo dele. Por favor, se inscreva aqui no canal. Estamos em busca de pegar 100 mil inscritos e conseguir a nossa tão sonhada plaquinha de 100K pra colocar aqui no cenário. Então ajuda a gente a realizar esse sonho, tá? O... O TK podia fazer um... Então eu chuto. Só com o personagem de Bluelock. Pô, mas daí... Agora já foi, né? Então eu faço o gol. Ah, não. Muito ruim. Não, não. Muito ruim esse nome. Deixa quieto, né? Deixa quieto. Vamos continuar no Eu Sou Um Monstro, né? Mas então eu chuto é bom. Então eu chuto. É, sei não. Play. Caraca, que vibe diferente. É uma vibe de futebol. Não sei por quê. Talvez porque parece um cara narrando de fundo, não sei. Enfim. Caraca. Ó jazz. É, isso que parece umas músicas antigas. Eita. 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 Caraca, que tomou sim. Caraca, velho, que flow. Caraca, velho, que flow. Caraca, velho, que flow. Caraca, velho, que flow. Caraca, eu sou um monstro Cara, ficou muito na vibe dos personagens de Blue Lock mesmo Que são todos meio egoístas, se acham muito forte, muito brabo mesmo E eu acho da hora isso do TK, que dependendo do flow que ele tá fazendo, a voz dele muda também Às vezes, tipo, eu penso, caraca, parece que é outra pessoa que tá cantando Mas é ele, a voz dele fica bem da hora, vários jeitos, assim Ele tem essa voz mais agressiva, mas ele também tem uma voz mais melódica ali, mais puxada pro trap Ele faz qualquer flow, basicamente, tá ligado? Ele faz qualquer flow que ele quiser, ele vai fazer Mano, deixa eu ver a ficha rapidinho Temos aqui Mix Master Letra e Voz pelo TK Instrumental pelo Permiss 1T Beat Edição Akuma Editor, BLKMV e X-Ray E Thumbnail pelo Zerado Muito foda, tá? Realmente foi só personagem de Blue Lock E eu achei muito bom isso, que faz muito tempo que ninguém traz músicas de Blue Lock, né? Tava com saudade, Adam Tipo, meio que acabou o hype, né? A não ser o PJ O PJ ainda, acho que é um dos únicos, pelo que eu sei, né? Porque às vezes pode ter algum outro canal que eu não conheço, mas o PJ é um dos únicos que ainda tá trazendo bastante músicas de Blue Lock E o PJ traz mais de personagens do mangá agora que estão no hype, não do anime Mas cara, ficou muito brabo mesmo Estou com saudade de Blue Lock Não sei pra quando que tem previsão aí de ter mais anime Se vai ter filme, se não vai, se vai ter anime Verdade, não ia ter um filme? Falaram na época que a gente tava vendo Blue Lock Falaram que ia ter um filme, mas nunca mais ouvi falar sobre Talvez estão produzindo, né? Nunca se sabe Mas cara, muito saudade mesmo do anime, porque é um anime bom E o TK mandou demais nessa música, musicaça Edição ficou pica Ele cantando ficou pica E espero que tenhamos mais TK Porque fazia tempo que ele não tinha lançamento aí Fiquei com saudades Enfim, é isso E então é isso, rapaziada Lembrando que o canal do TK está na descrição Muito importante Que vocês vão lá apoiar o conteúdo dele E por favor, se inscreva no canal Que estamos em busca de pegar 100 mil inscritos no canal Então se inscreva, filho da mãe, pelo amor de Deus Obrigado Tamo junto É nóis E tchau